Vaidosa, Alexandra, ou Sandra como gosta de ser chamada, vai ao salão de beleza pelo menos uma vez por semana. E é assim há mais de 10 anos. Escova o cabelo, usa chapinha, tudo para deixá-los bem lisos. E em nome da beleza, a promotora de vendas conta que já fez de tudo, até alisamento com formol. Mas neste caso, o resultado não foi o esperado. Não foi muito boa. Meus cabelos quebraram muito, sem contar que eu passei mal, fiquei sufocada, meus olhos lagrimejavam muito. Os alisamentos à base de formol se tornaram populares entre o público feminino no Brasil nos últimos anos. Mas segundo os profissionais de beleza, apesar do efeito rápido, o produto pode prejudicar os fios. É um efeito cinderela, porque com o passar do tempo o cabelo apudrece, os efeitos do formol são esses, ele apudrece, não fica o cabelo bonito, fica opaco, dependente de calor, para ativar um brilho, um brilho próprio. Porque um cabelo natural tem um brilho próprio, um cabelo tratado, sem formol, tem um brilho diferenciado. Além disso, especialistas alertam. O formol é prejudicial à saúde e se usado em excesso, pode provocar até câncer. Os três principais danos que o formol pode ocasionar em uma cliente seria uma alergia, uma dermatite de contato pelo formol. O segundo seria o dano ao fio de cabelo. E o terceiro, a longo prazo, o desenvolvimento de algum câncer, principalmente ao profissional que aplica o formol. Para a Sandra fazer esse procedimento aqui neste salão em Brasília, teve toda uma preparação. Ela veio antes, testou o produto e, o mais importante, se certificou que ele é autorizado pela Anvisa e não possui formol. Mas nem todo mundo tem esse cuidado. Por causa do uso em alisamentos, em 2009, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu a venda do formol puro no país inteiro. Ainda assim, a Anvisa tem recebido um número crescente de denúncias sobre o uso recorrente dessa substância em salões de beleza. E para obter informações sobre o uso ilegal de formol e melhorar as ações de combate à prática, a Anvisa criou um questionário na plataforma Formsus. Quem trabalha na Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal pode enviar contribuições. É só responder as perguntas na página da internet. O uso do formol está entre as três principais queixas relacionadas a salões de beleza. Pela segunda vez, tanto em 2016 como em 2017, nós achamos por bem tomar alguma ação, alguma medida no sentido de coibir a prática ou minimamente reduzir. Para a cabeleireira Aline, além de ter a responsabilidade de combater o uso de formol nos salões, um bom profissional também deve valorizar a beleza natural da cliente. A tendência é essa, é a gente se olhar no espelho e mostrar para a cliente que no espelho ela é tão linda da forma como ela veio. A gente só auxilia a ela perceber como ela vai ser tão linda com o cabelo cacheado, com o cabelo liso. Ela precisa simplesmente dizer o que é que te agrada no espelho. O que é que te agrada no espelho ela é tão linda com o cabelo.